Servidores públicos municipais participaram hoje do passeio ciclístico Pedal de Classe. Vamos então saber como é que foi essa atividade com a Hidra Portela. É isso mesmo, Nádia. Dia do Trabalhador e um pedal pra lá de especial, organizado pelo Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Teresina. E eu já estou aqui ao lado do Marcos Carvalho, ele que é coordenador do passeio ciclístico Pedal de Classe. Esse pedal que acontece todas as quartas-feiras já, né? Você já tem essa tradição, Marcos. Exatamente. A gente já vai fazer dois anos, né? Que todas as quartas-feiras à noite a gente promove esse pedal, né? Como forma de trazer um pouco de saúde, né? Para os trabalhadores, os servidores municipais, né? E também aberta à comunidade de forma geral. Bom, e é um pedal noturno. Vocês geralmente vão para quais regiões aqui da capital? Não tem região específica. Toda semana a gente tem uma rota, né? E geralmente a gente faz entre 20 e 25 quilômetros, né? As rotas são definidas semanalmente, né? Várias regiões da cidade. Tá certo. E a turma aqui é grande, viu, Nádia? Olha só a quantidade de ciclistas, né? Que vão participar logo mais do pedal de classe. Vocês conseguem reunir em torno de quantas pessoas por semana? Semanalmente, entre 25 e 30 pessoas participam desse pedal e às vezes integram também outros pedais da capital, né? A gente sempre conta com a presença de componentes de outros pedais também. Tá certo. E a gente vai encerrando por aqui, agradecendo aqui a participação do Marcos e também das outras pessoas que fazem parte também aqui do sindicato, dos servidores municipais de Teresina, porque agora sim chegou a hora de pedalar. Não é isso, pessoal? É isso, cuidando da saúde, né? Também nesse dia do trabalhador.